A Nara Jane estava grávida quando foi abusada dentro de um ônibus lotado. A primeira reação foi gritar. Grávida, barrigão, e ele esfregando. Credo, e aí? E aí que ele deu um escândalo. Ficou sem graça, todo mundo começou a olhar pra ele, né? Mas aí você gritou, e aí que ele desceu? Foi. A Maria Eduarda é uma vítima recente. Eu estava dentro do ônibus e um senhor encostou perto de mim. Eu falei pra ele se afastar de mim, só que ele ainda continuou. Aí como eu falei mais alto com ele, chegou outros caras que estavam perto e ele se assustou e saiu de perto de mim. E a forma de agir do abusador é quase sempre igual. Um ônibus lotado é a oportunidade perfeita pra se achar no direito de cometer o crime. Em todo o ano de 2019, 10 mulheres foram abusadas sexualmente dentro dos ônibus em Goiânia e tiveram coragem de denunciar a polícia. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Mas se comparado ao tanto de casos que encontramos, só de parar pra escutar as mulheres nos terminais, o número de denúncias oficializadas é muito baixo. São muitas mulheres. Então, assim, acho que a maioria tem medo ou não quer se expor. Mas são muitas mulheres que deveriam se denunciar. Seria mais por vergonha mesmo, não quer denunciar, ou às vezes está corrido, lotação, não sabe quem que é, não sabe como que vai denunciar. Segundo a polícia, nos terminais, com a presença dos policiais, as ocorrências quase não existem. O perigo maior está dentro dos ônibus. Para tentar coibir casos assim, a PM colocou policiais sem farda para andarem nos ônibus e agirem se necessário. Junto à ação da polícia, é importante também que a vítima denuncie. Afinal de contas, assédio é crime em qualquer lugar. A orientação que a gente dá é a seguinte, primeiramente, comunique o motorista, para que ele saiba que tem aquele fato dentro do ônibus e vá direto para um terminal, onde tem um policial. E evite assim a fuga do suposto autor. E em seguida já comunique à polícia militar, ou via telefone, ou aguarde chegar no terminal. E juntamente com testemunhas que presenciaram o fato, que isso é muito importante também, faça o registro da ocorrência nesse local.